Eu vou mostrar pra você aqui esse homem que bebeu e agrediu vizinhos É... de um condomínio Lá na região do Grande Promorá Usou a cachaça como desculpa! Pense no caba! Pense no caba! Quem traz mais detalhes pra gente é o Francisco Filho Põe na tela, Rafael! Vai! E a policial militar chegando com o giroflex ligado É a companhia independente do Promorá, aqui na central de flagrantes Mas ele tava lá no... ele mora no condomínio lá, na França da Chaga Ele tava criando problema lá com a vizinha, saia ameaçando lá pro pessoal Pós-pós-pós-pós-me a gente tá bêbado, tem a tornozeleira E o pessoal criando problema lá e ameaçando as pessoas Aí foi solicitado e trouxe pra cá pra fazer a condução dele Ameaçando como? Não, o tio vai chegar aqui agora Ele tá ameaçando as pessoas lá no condomínio Tá todo mundo com raiva dele Ainda não tinha verificado depois lá Qual o crime que ele já responde pra estar com a tornozeleira? Eu acho que foi o argação com a mãe dele Pra própria mãe Parece que ele tá revoltado ali Eu tô ali, eu tô tomando a cachaça aqui Eu tô ali, eu tô lá, a pessoa chegou É que eu mando as coisas E essa tornozeleira aí? Tô aqui, eu tô pagando o preço A gente tá acompanhando aí a chegada desse rapaz Tava tentando agredir algumas pessoas Responde o processo por Maria da Penha Distratando as pessoas Tá aí, ó A tornozeleira eletrônica Situação meio complicada, difícil desse rapaz E agora vai responder as perguntas do delegado Parece que tá bêbado Quando enche a cara, quer bater em todo mundo Vamos ver aí com a polícia A gente vai levar ele agora aqui pra apresentar o delegado Pra tomar minhas medidas cabíveis Que existencial foi esse? Francisco da Chega Oliveira Fica na região do Grande Pra Morar Bom, agora vamos ver o sol Parque Sul, na alegria Tá aí, ó Tá vendo? Rapaz, o cara tomando dor Nariz escorrendo Ninguém sabe como é que tá a situação dele Já quis bater na mão E agora batendo Querendo bater no caso em outras pessoas O resultado é Cadeia Central de flagrante E olha Tornozeleira eletrônica Com certeza Deve voltar para o sistema prisional Amém